Procuro em minha vida encontrar um sentido Pois não compreendo a razão do existir Muitas vezes tenho me sentido sem força Pra continuar seguindo sem desanimar Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão Em você confiei quando ouvi Irmão, chequerei E o temor passará Dá-me a mão Vamos orar E assim descansar Num lugar onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu me erguerás Eu sei que às vezes tu também te sente sozinho Pois é difícil caminhar sem ter alguém Pra dividir as provas que enfrentamos na vida E levantar disposto pra recomeçar Se for preciso enfrentar Perigos e terror Vamos em Deus confiar E orar Irmão Irmão Te verei E o temor Passará Que com Deus Vim eu cair tu me herderás vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar quando eu cair tu me herderás vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar quando eu cair tu me herderás se tu me herderás se tu me herderás se tu me herderás eu cair que eu nunca me herderás